Para quem não se lembra, na semana passada o chef Breno Lerner, nosso chef da cozinha da Ida Shemami, ensinou a primeira parte do delicioso Chulent. Hoje você aprende como terminar essa tradicional receita judaica em mais uma cozinha da Ida Shemami. Oi Fred, programa número 2 dos segredos do Chulent, nós e Mestre João, o melhor Chulent de São Paulo. O Chulent começa na quinta-feira, quando você vai precisar de dois cupins pequenos, um quilo e meio de músculo e dois quilos de costela. Você vai temperar com alho, sal e pimenta do reino. Também na quinta-feira à noite, você vai precisar de meio quilo de cevadinha, meio quilo de feijão branco e 300 gramas de fava. Um quilo de costelinha defumada, meio quilo de salsicha ou vurst que nós usamos e um quilo de linguiça portuguesa. Bem, a panela bem quente, nós vamos inicialmente selar as carnes. Então, a panela já foi pré-aquecida, jogamos um pouquinho de óleo e vamos começar com o cupim. É importante a gente fazer as carnes separadamente. Como a panela é grande, nós estamos com três bocas acesas, eu vou jogar o segundo cupim. Agora, vamos colocar as costelas. Agora, adicionando os músculos. A panela está bem quente e dá para a gente colocar todos os músculos, já porque dá para selar. Agora, vamos adicionar a cebola. Então, primeiro a gente tem que jogar um pouquinho de azeite aqui, o óleo. E o João pediu para eu picar três cebolas, que vamos para a panela. E aqui, na cebola, você pode adicionar um pouquinho de páprica. Pimenta do reino. A gente põe também um pouquinho de colorífero. Agora, nós vamos precisar cortar os embutidos e os defumados. Então, aqui uma costelinha defumada. Essa é uma linguiçinha de boi defumada. E agora, o João vai entrar com os defumados, que vão dar um saborzinho muito especial no nosso churro. E agora, podemos começar a adicionar os grãos. Bom, então, agora já é o momento de adicionarmos a água. Quanta água? E o João responderá o suficiente para cobrir, certo, João? Certo, bem. Não tenha medo de deixar a noite inteira ligada, porque não vai secar. Não terminou. Nós temos mais dois ingredientes. Um deles é a batata. Então, a batata a gente não pode cortar muito pequena, não, porque senão ela desaparece. Então, batatas em pedaços grandes, para dentro da panela. Gente, apresento para vocês o Kishker. Durante a Inquisição em Portugal, uma das formas de se reconhecer se alguém era judeu ou não, era ver o que ele comia. Então, os judeus inventaram uma falsa linguiça chamada alheira. A Kishker é uma parente da alheira. Então, agora, nós vamos adicionar a Kishker em cima do Schulen, que já está bem mexido e todos os ingredientes estão bem distribuídos na panela. A Kishker, se a gente for mexer depois o Schulen com a adição da Kishker, você vai quebrar, porque ela é muito delicada. Depois do cozimento, ela fica muito fácil de quebrar. Então, você adiciona ela aqui superficialmente e ela vai ser cozida com o caldo do Schulen, que entra em contato com ela. Não vão embora, não. Aguenta 16 horas aí que a gente já volta. Passadas 16 horas, nós vamos à solene abertura da panela, que eu não me atrevo a mexer. Isso é coisa do chefe. E está aqui, senhores, a maravilha das maravilhas, o cheiro e o sabor do Shabbat. João, muito obrigado por revelar seus segredos para a cozinha da Ide Shemami. Muito obrigado. É um grande prazer participar do Mosaico. BT Avon, a gente se vê no próximo Ide Shemami.